ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Líderes de facção criminosa no Amazonas são caçados pela polícia. Eles são alvos da operação asfixia, deflagrada em nove estados brasileiros por uma força-tarefa dos ministérios públicos. Além de traficar drogas, eles também comandavam execuções, muitas vezes de dentro dos presídios. Delegado da Polícia Civil, Gustavo Sotero, vai a júri popular no dia 4 de novembro. Ele é acusado pelo assassinato do advogado Wilson Justo em uma casa de shows de Manaus. Animais do zoológico do extinto hotel tropical serão transferidos para outros estabelecimentos. A decisão foi anunciada pelo órgão ambiental do Amazonas. E no esporte, quase mil homens vão garantir a segurança dos torcedores que forem assistir a final da Série D entre Manaus e Brusque na Arena da Amazônia. A população pode ter certeza que as paradas de coletivos também estarão policiadas. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, muito boa noite para você. A polícia amazonense segue no encalço de dois líderes de uma organização criminosa, alvo da operação asfixia, deflagrada pelos ministérios públicos de nove estados. Para o Amazonas foram expedidos três mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Os mandados começaram a ser cumpridos nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Foram apreendidos aproximadamente três mil reais em espécie, além de carteiras, relógio e outros objetos. Os mandados de prisão foram cumpridos em nome dos principais líderes que atuam em uma facção criminosa aqui no estado do Amazonas, além de traficar drogas, eles também comandavam execuções, muitas vezes, de dentro dos presídios. A principal função dele é arrecadar dinheiro, centralizar essa arrecadação de dinheiro que os filiados são obrigados a pagar mensalmente, é aquilo que a gente chama de caixinha. Márcio Carneiro, Márcio Doido, um dos líderes criminosos, já está em um presídio federal no Rio Grande do Norte. Os irmãos Alain Rolim e Anderson Rolim estão foragidos. Tanto Alain quanto Márcio seriam os autores intelectuais desse massacre. Seriam o partido deles, os salvos, que ensejaram o massacre dentro do sistema prisional aqui em maio desse ano. A Operação Asfixia acontece simultaneamente em outros oito estados, como o Rio de Janeiro, onde 41 policiais militares estão sendo procurados pelo envolvimento com traficantes. Cinco pessoas foram presas em flagrante por envolvimento com roubos e formação de quadrilha. O grupo foi apresentado hoje na Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações. Os homens foram presos em flagrante no momento em que dividiam o dinheiro roubado, 33 mil reais. Ao todo foram quatro homens e uma mulher. Eles não foram apresentados pela polícia por causa da nova lei. Os nomes são Elias de Souza Cândido Rodrigues Júnior, Hélio Gustavo Azevedo Silva, Mauro Célio Pereira da Silva, Rangel Silva de Araújo e Márcia da Silva Ferreira. Com ela, a polícia encontrou um revólver calibre .38, que foi utilizado no crime. Eles entraram, renderam, anunciaram assalto e a partir desse momento eles se encontraram em outro lugar para fazer a divisão do dinheiro. O curioso é que dois dos homens se conheceram no presídio. O Mauro e o Hélio são pai e filho, já tinham sido presos, também foram presos agora juntos e foram, se conheceram dentro da cadeia, conheceram o Elias dentro da cadeia. Todos vão passar por audiência de custódia. E um corpo encontrado na manhã desta quinta-feira em um ramal do bairro Tarumã, na Zona Oeste, é do motorista Júlio César da Silva Pereira, de 50 anos. Ele foi sequestrado na madrugada de sábado. Ao vivo, quem traz as informações é o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, o corpo foi reconhecido como sendo de Júlio César da Silva Pereira, de 50 anos, que estava desaparecido desde o último sábado, quando foi sequestrado, lá na Rua 10 do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Vale ressaltar que a vítima era motorista de aplicativo e estava desaparecida. Familiares não souberam dizer se ele estava sendo ameaçado ou quem possa ter cometido esse crime. O fato é que a delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando esse caso, mas até agora não tem pistas da motivação e também a autoria desse crime. O homem foi encontrado, o corpo dele foi encontrado com sinais de estrangulamento e foi levado até a sede do órgão, onde foi reconhecido por familiares na manhã desta quinta-feira. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. Realmente, uma investigação muito complicada. E a gente segue falando de outras informações. A Justiça do Amazonas marcou para o dia 4 de novembro o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Ele é acusado pelo assassinato do advogado Wilson Justo durante uma briga em uma famosa casa de shows aqui de Manaus. Os detalhes quem traz é a repórter Gabriela Moreno. A decisão saiu após a solicitação do Ministério Público do Estado. Sotero vai a júri popular por um conselho de sentença da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. A decisão foi acatada pelo juiz Celso de Paula em dezembro de 2018, mas somente agora o julgamento foi definido. Vai acontecer no dia 4 de novembro. O delegado Gustavo Sotero está preso na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil. Ele é acusado de matar o advogado Wilson Justo Filho em uma casa noturna no ano de 2017. A esposa de Wilson, Fabila Rodrigues Pinto de Oliveira, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dássio de Souza foram feridos. O delegado vai ser julgado por homicídio e três tentativas de assassinato. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabi. Muito obrigado pelas informações. E está suspenso o uso de radares móveis nas estradas federais brasileiras, como as BR-174, 319 e 236 aqui do Amazonas. Os detalhes quem traz é Luiz Rodrigues. Exatamente. O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira o decreto do presidente Jair Bolsonaro que suspendeu o uso de radares móveis nas estradas federais. Aqui no Amazonas, isso afetará a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas estradas BR-174, 319 e 236, que é a Transamazônica, que utiliza desses equipamentos para fazer a fiscalização. Especialistas em trânsito não concordaram com essa decisão do presidente por conta do último levantamento feito aqui no Brasil, que mostrou uma diminuição nos acidentes de trânsito quando esses equipamentos começaram a ser utilizados nas estradas. Eu volto com você. Ok, Luiz. Muito obrigado. E o prefeito de São Paulo, João Dória Jr., do PSDB, teria encomendado à TV Cultura aqui do Amazonas a produção de uma matéria com conteúdos contrários ao modelo Zona Franca. Esse é um dos destaques do nosso giro político. A informação é do presidente da TV Cultura do Amazonas, Oswaldo Lopes. A negativa em produzir algo contra o modelo Zona Franca foi o estopim para o fim da parceria com a TV Cultura de São Paulo. Agora, a emissora amazonense será parceira da empresa brasileira de comunicação, a EBC, e mudará de nome no dia 20 de setembro. Um estudo produzido pela ONG Ranking dos Políticos e divulgado pelo portal UOL mostra que o deputado federal Atila Lins, do PP, foi o que mais gastou com viagens no primeiro semestre. Foram R$ 169.800 pagos pela Câmara Federal para 45 viagens. E o presidente do PDT do Amazonas, Issa Abraão, declarou que o ex-governador Amazonino Mendes terá de procurar outro partido se quiser ser candidato a prefeito no próximo ano, como tem ensaiado nos últimos meses. O ex-deputado federal disse ainda que Amazonino não é mais bem-vindo no partido de Leonel Brizola. E veja a seguir, fechamento da avenida João Valério traz transtornos para motoristas numa das regiões mais movimentadas de Manaus. Você está vendo agora aí na tela o cruzamento da Constantino Neri, muito complicado o trânsito. Agora são 18 horas e 24 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. O Jornal em Tempo volta já.